Vamos agora com as informações do setor policial, o Isael Espíndola traz pra gente agora as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas. Isael, bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham a RCN desta quarta-feira. Ana, vamos falar aí de um incêndio que aconteceu em uma residência no Jardim Flamboyant, no feriado de 12 de outubro. Este incêndio começou por volta da uma da tarde e foi provocado aí por uma mulher de 39 anos. De acordo com as informações aí do registro policial, né, os militares do corpo de bombeiros aqui do quinto grupamento tiveram que conter aí, combater esse incêndio, essa residência, que destruiu todos os cômodos, a estrutura de madeira desta residência, inclusive um veículo que estava estacionado na garagem. De acordo aí com esse registro policial, essa mulher de 39 anos tinha acabado de enterrar o pai, ela estava completamente transtornada, em choque e bastante agressiva, e falando coisas sem nexos aí durante, logo após aí o velório e o enterro. Bom, amigos próximos dessa mulher acabou aí dizendo, né, que essa mulher em choque aí acabou ateando fogo na própria residência. Os militares do corpo de bombeiros foram acionados, fizeram o combate aí a este incêndio, o rescaldo, e acionaram aí a polícia para tentar conter essa mulher que estava bastante agressiva. Ela foi encaminhada aí para a DEPAC, né, na delegacia, chegando lá, os policiais não conseguiram controlar ela, foi preciso, inclusive, acionar o SAMU e o resgate do corpo de bombeiros para tentar acalmar essa mulher, e ela foi encaminhada lá para a UPA para passar por procedimentos médicos aí para tentar aí acalmar essa mulher que estava bastante em choque. Esse incêndio, Ana, então, recapitulando, aconteceu lá no bairro Flamboyant, por volta da uma da tarde do feriado desse 12 de outubro. Ana?